Fred tá me chamando com urgência, abre a tela com o Fred pra você que tá chegando agora. O Fred tá numa região entre Abadia de Goiás e Guapó, onde numa operação do COD, bandidos confrontaram com a polícia. Nesta operação, um dos cabeças, ex-cabeças de uma facção criminosa grande, que agora também era inimigo da facção, um piloto, o piloto da droga, o piloto do tráfico internacional, acabou sendo abatido. Esse aí, Felipe Ramos Moraes, o Felipó, que inclusive nós temos uma entrevista exclusiva com ele, de 2018, que a gente vai colocar já já aqui na tela do Cidade Alerta. Antes, o Fred me chama com urgência lá em Abadia de Goiás e traz novas informações pra gente. Branquinha, a gente continua aqui na chacra onde teve o confronto, agora por volta de duas horas da tarde, com o pessoal do COD e os criminosos. Três criminosos que foram abatidos. Pra você que tá chegando agora, essas aeronaves eram utilizadas, segundo a polícia, pelos criminosos para o transporte de entorpecentes, vindos de fora e também distribuídos aqui no nosso estado de Goiás. E são justamente as aeronaves que chamaram a atenção dos vizinhos aqui dessa chacra. Os vizinhos naturalmente chamaram a polícia porque desconfiaram. O tempo inteiro, segundo eles, aeronaves subiam e desciam o tempo todo aqui no local. Os criminosos já estavam até folgados, não se preocupavam mais. É atípica a presença de helicópteros aqui nessa chacra. Que, repito, uma chacra alugada. Por enquanto, os donos ainda não apareceram por aqui. Nesse momento, a gente tá presenciando o primeiro helicóptero sendo colocado no guincho, na viatura da polícia militar. A gente vai lá perto pra mostrar aqui o trabalho, como que é feito. Todo o pessoal da polícia militar, com o auxílio aqui do pessoal do Graé, puxando essa aeronave pra que ela possa ser transportada com segurança, levada então pro pátio da polícia militar, onde elas ficarão apreendidas. Então, é um trabalho delicado, né, Branquinho? Até porque a gente sabe que não é comum o transporte desse tipo de aeronave. Não é comum esse tipo de transporte. Mas o pessoal do Graé já conhece, tá aqui pra auxiliar, justamente pra orientar. Olha aí o momento em que a primeira aeronave, hein, Branquinho? Serão três aeronaves levadas daqui direto pra Goiânia, pra onde essa aeronave vai ficar apreendida. A gente vê que tem todo um cuidado, nesse instante, no transporte dessa aeronave. Dentro da aeronave, a gente percebe que tem ali óleo de aviação, né, e também outros equipamentos que pertenciam, nesse caso aí, a essa quadrilha, esses três criminosos que foram abatidos, que foram mortos hoje aqui nessa chácara. A gente vê ali que há todo um cuidado, todo um detalhe ali, tomando conta ali pra que essa aeronave, ela não seja danificada. A gente vê que tem todo esse trabalho, essas aeronaves vão ser retiradas aqui do local. Agora, informação, Branquinho. Olha só, Branquinho, informação que nos chega agora. Acaba de chegar aqui na frente, lá na entrada da chácara, três advogados dos criminosos, Branquinho. A polícia militar acabou de informar que os advogados dos criminosos que foram mortos estão lá fora, inclusive familiares. Esses advogados estão nervosos lá fora querendo entrar. Acabei de receber a informação, não foram autorizados a entrar aqui no local, né, eles estão esperando todo o trabalho ser feito, mas os advogados estão, estão do lado de fora, junto com alguns familiares dos mortos. Familiares dos mortos, repito, os criminosos, três que foram abatidos, apenas um teve o nome revelado, por enquanto os outros dois ainda não tiveram os nomes revelados, justamente porque, segundo a polícia militar e a polícia civil, as investigações, elas vão seguir ainda, né, todo o processo investigativo segue ainda, justamente porque a polícia acredita que mais pessoas possam estar envolvidas em toda essa situação. A gente mostra agora a segunda aeronave, repito pra você que chega agora, essas aeronaves estão impossibilitadas de saírem daqui voando, a gente sabe que tanto o COD, o GRAE, tem pilotos aí excepcionais, o próprio Coronel Edson é piloto de helicóptero, mas eles preferiram por uma questão de segurança, não somente dos policiais, dos pilotos, como também da cidade, porque os técnicos vieram aqui e já identificaram que essas aeronaves, elas estavam voando por Goiânia sem condições técnicas. Essas aeronaves estão completamente irregulares, Branquinho, ou seja, elas não podem, não poderiam, no caso, estarem voando. A gente vê que tem toda uma adaptação aqui dessas aeronaves, né, são Robsons 44, aeronaves maiores, que tem capacidade de transporte também bem maior, deixa eu mostrar aqui, ó, a gente vai mostrar pra você de casa, olha só, deixa eu puxar pra cá pra ver, e era aqui nesses compartimentos, Branquinho, que eles carregavam todo o entorpecente, segundo a polícia. Você vê que é a aeronave preparada pra transporte de carga, aqui na parte de trás geralmente existem bancos, mas esses bancos foram removidos, e um outro detalhe que chamou a atenção da nossa equipe, é que a cor original da aeronave é essa aqui, só que a aeronave aqui foi tirada pela polícia, ela estava plotada, inclusive com esse prefixo, que não é o prefixo da aeronave. A gente vê aqui que foi levantado pela polícia militar, né, esse adesivo, como a gente vê aqui, é um adesivo de camuflagem, ó, em cima da cor original da aeronave, e a polícia ainda vai investigar a quem pertencem essas aeronaves. São três helicópteros nivalores altos, ou seja, um grande golpe para a facção criminosa, a gente vai continuar mostrando aqui, ó, o pessoal da polícia trabalhando, pera aí às sete horas da noite, mesmo assim esse trabalho deve entrar noite adentro. Deixa eu mostrar aqui dentro, aqui, ô Branquinho, para a gente mostrar essa aeronave também, o mesmo modelo daquela outra aeronave, como a gente mostra aqui, ó, deixa eu abrir para mostrar aqui, ó, essa aqui já tem os bancos traseiros, uma aeronave que aparentemente é mais nova, essa aqui já é preparada para o transporte de quatro passageiros, de até quatro passageiros, tá? Então essa aqui, ela não teve os bancos retirados, como aquela primeira aeronave que nós mostramos, ela tem a cor preta, e aqui a gente mostra agora, o pessoal já conseguiu colocar a aeronave. Olha, Branquinho, quem está em Goiânia agora, vai até presenciar um transporte um pouco diferente, que não é comum de se ver nas ruas de Goiânia. A aeronave agora colocada aí, Coronel Edson, ela vai ser levada para onde? Serviço aéreo do Estado, já vai ficar sob a tutela de um dos nossos tenentes coronéis da polícia, e possivelmente pode ser reconduzida aí para o uso da segurança pública também. Aí, olha, eu inclusive ia dizer isso, viu, Branquinho? Três aeronaves que podem ser, inclusive, né, dependendo aí da justiça, serem utilizadas pelas forças de segurança, por hospitais, no transporte de órgãos e outras coisas, aliás, eu até falo aqui, né, Branquinho, Coronel, podem ser utilizadas agora para o bem. Sim, agora, após a publicação da nova legislação, que trata sobre o narcotráfico internacional, esses bens são apreendidos, veículos, aeronaves, eles podem ser, retornar como benefício para a sociedade, né, para a sociedade. Olha aí, a gente vê que tem todo um cuidado, Branquinho, a gente conversando aqui com os comandantes aqui, deixa eu mostrar mais uma vez, no transporte dessa aeronave, lembrando, é apenas uma das três, já está em cima do caminhão, da Polícia Militar, agora vai percorrer as ruas de Goiânia, indo para o serviço aéreo do Estado, que fica ali no Santa Genoveva, lá no galpão do próprio governador, essas aeronaves vão ser levadas para lá, e aí, depois que o caminhão deixar essa primeira aeronave, ele vai voltar naturalmente aqui, para pegar as duas outras aeronaves que foram apreendidas. Resultado de toda essa grande operação, três criminosos mortos, um deles, um piloto conhecido, de uma facção criminosa, também bastante conhecida, aqui no Brasil, que findou a sua história aqui no Estado de Goiás, escolheu o Estado errado, tentou atirar, confrontando os policiais do COD, levou a pior, a polícia muito bem preparada, acaba por encerrar essa ação dos criminosos aqui no Estado de Goiás. A gente encerra a participação, mostrando, então, a primeira aeronave que está sendo carregada, levada pela Polícia Militar, a aeronave apreendida, uma de três, que dá um golpe gigante na criminalidade, aqui no Estado de Goiás, Branquinho. Fred Silveira e Rodrigo Silva estão no local dos fatos.